Você já ouviu falar em pedido de explicações em juízo no caso dos crimes contra a honra? Pois é, isso existe e está previsto no artigo 144 do Código Penal. Mas o que é esse instituto? Nada mais nada menos do que a possibilidade que a lei dá a quem porventura se sinta ofendido em decorrência da pretensa prática de um crime de injúria, calúnia ou difamação de solicitar que o pretenso agente delituoso compareça em juízo para explicar suas declarações, para explicar eventuais postagens em redes sociais, para explicar eventuais frases por ele prolatadas. Só que tem dois detalhes fundamentais aqui. O pretenso agente delituoso não é obrigado a prestar essas declarações em juízo. Quando convocado, ele é obrigado a comparecer à presença do juiz, mas ele não é obrigado a prestar nenhum tipo de declaração. E um outro detalhe, o silêncio do pretenso agente delituoso não implicará em confissão em relação aos atos que a ele são imputados. Ele pode simplesmente ir até a presença do juiz e dizer, eu não quero me manifestar sobre isso, eu não tenho o que explicar. E a partir daí caberá ao magistrado entender se é possível ou não o recebimento de uma eventual queixa-crime e a instauração de uma ação penal. E aí E aí E aí